Hoje o meu celular só vai dar desligado se você ligar Hoje eu tô em off, tô fora de área, tô bem restrito pra você Não adianta ligar pros meus mano tentando vir me rastrear Já sei qual seu plano, tô com outra ideia, não tô querendo te envolver E se não tá sabendo eu vou te falar Hoje eu já sumi, meu game vai virar, suas amigas vão vir, vai rosa e vai truvar E se não tá sabendo eu vou te explicar Diz que na boca das mina de moda vem o que é pra você ligar Mas se cê ligar eu não te atendo, dá pra imaginar o que eu tô fazendo Suas amigas embaixo eu tô descendo e botando pra dentro, pra dentro, pra dentro Se cê ligar eu não te atendo, dá pra imaginar o que eu tô fazendo Suas amigas embaixo eu tô descendo e botando pra dentro, pra dentro, pra dentro Tá кстати, seu negócio, barulho, só as mina mais delicia que encosta e joga no colo Do pai ai Oche que ninguém me achou mas cinco cavala no banco de trás Mouto avião de zum zumul na rota do jet que o Lelys mandou Só os foguetão que nem é pra qualquer um Pega, não se apega, nem chama de amor Na sacada sem nada tão peladona Célula sem caga, elas ficando tonta Festinha privada com essas dona E tenta mexer que eu tô tipo um Osama Na sacada sem nada tão peladona Célula sem caga, elas ficando tonta Festinha privada com essas dona E tenta mexer que eu tô tipo um Osama E se não tá sabido, eu vou falar Se eu já sumi, meu game vai virar Se as amigas vão vir, my house vai truvar E se não tá sabido, eu vou te explicar Diz que na boca das mina de maldavio Que é pra você ligar Mas se você liga, eu não te atendo Dá pra imaginar o que eu tô fazendo Se as amigas embaixo eu tô descendo E botando pra dentro, pra dentro, pra dentro Mas se você ligar, eu não te atendo Dá pra imaginar o que eu tô fazendo Se as amigas embaixo eu tô descendo E botando pra dentro, pra dentro, pra dentro Na sacada sem nada tão peladona Célula sem caga, elas ficando tonta Festinha privada com essas dona E tenta mexer que eu tô tipo um Osama Na sacada sem nada tão peladona Célula sem caga, elas ficando tonta Festinha privada com essas dona E tenta mexer que eu tô tipo um Osama Se você liga, eu vou te explicar Tu ensina a boca das mina de maldavio Que é pra você ligar E aí E aí